Deixa eu te contar como que, sem querer, eu descobri o motivo do porquê a minha pele estava tendo tanta acne e espinha, principalmente no período pré-menstrual. Fica comigo até o final desse vídeo. Oi, gente! Eu sou a Natália Sol. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou no meu ateliê, mas o assunto hoje não é costura. Vamos falar sobre feminices, o nosso papo de mulherzinha, que eu acho que é muito importante trazer por aqui, já que tem muita mulher que me acompanha. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo e que eu jamais iria imaginar que essa era a causa e o problema, né, que estava causando tanta acne e espinha na minha pele. A minha pele realmente estava muito ruim no início do ano, gente. Estava péssima. E o que aconteceu? Olha que loucura! Deixa eu contar o contexto e porquê que eu descobri o que estava acontecendo com a minha pele. Como a maioria de vocês sabem, eu não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina. Então, ao longo do ano, eu vou algumas vezes pra lá pra visitar a minha família. E eu fui, no início desse ano, visitar a minha família, passar um tempinho lá com eles. E quando eu cheguei lá, eu comentei com a minha mãe, né, que eu tava... que a minha base tinha acabado. Gente, eu uso há pelo menos uns 10 anos. Acho a base da Mary Kay, que é aquela base mate, que é super boa, enfim. Chegando lá, eu falei pra ela que eu tava sem base, que eu ia ter que, né, repor meu estoque da base da Mary Kay. E ela falou que ela tinha uma base que ela tinha comprado que não tinha dado certo na cor dela, porque a minha mãe é mais morena do que eu, e ela me entregou essa base. Eu falei, ah, vou usando essa então, vou levar. E trouxe, né, essa base pra casa, trouxe na mala. É uma base Serum da Avon. Deixa eu falar aqui a minha cor pra vocês. Cor 210Q, que no caso é uma cor quente, né? E eu trouxe essa base e comecei a usar. E na preguiça ali de ir atrás pra comprar outra base e na correria do meu dia a dia, eu usei essa base. Beleza. E agora, eu fui novamente, né, pra Criciúma. Cheguei lá, minha mãe, a primeira coisa que ela notou, porque ela sempre repara muito na minha pele, eu tava com muita acne, muita espinha. E ela falou, Natália, como a sua pele melhorou? O que que você fez? E eu fiquei, nossa, realmente, sabe na correria da minha vida, eu não tinha reparado que a minha pele tinha melhorado. E, gente, eu tava sofrendo tanto com um monte de cravinhos e espinha, principalmente nessa região, coisa que eu nunca tive. Tava um horror a minha pele mesmo, assim, um estado lastimável. E daí, eu comecei a analisar com ela e eu mesma me surpreendi, que eu falei, nossa mãe, eu não tinha reparado que a minha pele realmente havia melhorado muito, desde a última ida minha, né, até Criciúma. Daí, eu falei pra ela, calma aí, tem uma coisa que eu mudei na minha rotina, a base. Troquei por essa que você me deu e é a base que eu tenho usado até agora. Que durou super essa base, tá no finzinho já. Daí, a minha mãe, que é esteticista também, falou, então é isso. Você tem que parar de usar essa base matte. Se ela deu certo pra sua pele por algum momento, agora não tá mais dando certo. E a base da Mary Kay, ela realmente é bem seca, né, ela tem esse aspecto seco. E eu suponho que o que pode, né, ter acontecido, essa base passou a não dar mais pra minha pele. Talvez a minha pele, né, com o tempo, pós 30 anos, está precisando de mais hidratação. Coisa que essa base aqui me proporcionou. Ela parece realmente um tratamento, ao invés de ser só, né, ter a função dela de cobertura. Coisa que a base da Mary Kay já não estava mais tratando a minha pele. Pode ser que em algum outro momento essa base volte a funcionar? Pode ser, mas nesse momento não está funcionando pra mim. A substituição por essa base, não tô dizendo que essa base aqui é a que salvou a minha vida, tá? Mas é a única relação que eu posso fazer, porque foi a grande mudança que eu fiz nesse período. E essa base realmente tratou a minha pele. Não vou falar que é a melhor maquiagem, porque ela transfere um pouco, ela fica com uma aparência um pouquinho mais glow, tá? Você até sente, às vezes, a necessidade de pôr um pozinho pra selar. E ao longo do dia você também sente necessidade de repassar ela. Mas a cor eu achei incrível, eu achei a cobertura ideal. É uma cobertura leve, porque eu não tô mais na pegada de reboco pra esconder todas as imperfeições da pele. Eu realmente tô buscando esse negócio mais natural, então super funcionou pra mim. E por ter tratado a minha pele, foi sensacional. Então eu queria muito dar essa dica pra vocês. E além dessa base, né, que eu uso, que eu acho que a cobertura dela é ideal, não precisa mais do que isso, repetindo a minha 210Q, eu uso todos os dias, antes da base, esses dois produtos que já tem cor. Então acaba também formando um fundo, né, de cor. E tem dia que eu uso somente eles, tá? Então fica aí a dica que eu gosto bastante também. Esse aqui, ó, é o filtro 90 da Profuse, né, em Soleil. E esse aqui é o BB Cream da L'Oreal, que também tem filtro de proteção 50. Então olha que legal, eu tenho um 90 aqui e um 50. Então a minha pele já fica super protegida. E eu ainda entro com esse aqui, ó, que tem uma barreira física. E olha que bacana, também tem filtro, filtro 30. Então a pele tá mega protegida, hidratada, cuidada, porque é realmente um sérum com vitaminas. Fica a dica, gente, precinho dessa base incrível, super deu certo pra minha pele. E outra dica também muito importante, que eu acho que fez total diferença, que é um hábito meu e que eu mudei muito nesses últimos meses, que é o hábito de apertar. Sempre que eu via uma espinha, um cravinho, eu já queria apertar. E isso vai prejudicando cada vez mais, gente. Vai inflamando, a gente vai sujando a nossa pele. Então tirem esse hábito da vida de vocês, que eu sei que é um vício e é horrível. E vamos hidratar a nossa pele, vamos limpar, limpar muito, hidratar e proteger. Eu acho que é o que eu tenho feito nesses últimos tempos e que tem dado tudo certo. Vou deixar aqui pra vocês, então, umas fotinhos pra vocês printarem aí, desses três produtinhos que eu tô usando e amando. Um beijo, espero que gostem desse tipo de conteúdo. Deixem sugestões de assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse. E logo, logo eu trago um vídeo com o desfecho do caso da minha prótese de silicone. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aí contando tudo o que aconteceu. Um beijo! Tchau! Tchau!